Olá gente, bom dia! A parte de Jesus Cristo para todos, que Deus continue abençoando os lares das pessoas, que Deus continue abençoando o mundo, que Deus continue abençoando a cada lar, que Deus continue destruindo as discórdia. A priori, eu peço aqui aos meus amigos que, se você gostar do conteúdo do vídeo, que você possa se inscrever, para que possamos juntos levarmos a palavra do Senhor a Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, às pessoas necessitadas. Eu sou o Bezerra, o canal são pingos de soluções. Estamos aqui para falar acerca da palavra de Deus. Aqui em São Marcos, capítulo 12, diz sobre ofertas. Aí fala assim, assentado diante do gasofilácio, que é o local onde se colocam ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantidades. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía todo o seu sustento. Eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu estou com dificuldade para a leitura. Eu tenho que fazer o exame para ver, porque eu não consigo mais ler corretamente por causa da visão. Perdão. Então, irmãos, aí está a prova inequívoca. Uma prova inequívoca, de que realmente o que importa não é a quantidade da tua oferta, mas o amor da tua oferta. é o mais importante. Não vá pensando que eu estou aqui a pedir oferta. Não, eu estou falando a respeito da Bíblia Sagrada. Porque, infelizmente, hoje, infelizmente, digo sem medo, sem medo de pecar. Infelizmente, as as grandes os grandes templos viraram verdadeiros comércios lucrativos. Mas não é a respeito disso que eu quero falar. Porque cada um irá pagar a Deus diante da sua da sua da sua da sua plantinha. Cada um irá colher aquilo que platou. Né? Mas sabemos que hoje existe um grande comércio com a palavra de Deus. Mas estou aqui a falar a respeito daquelas pessoas que dão ajuda e quer aplauso, aplauso para si. Quer ganhar fama para si. Né? Porque a partir do momento que eu pego uma grande quantidade de dinheiro e jogo no local apropriado, né? E com as mãos abertas assim para que todo mundo veja que eu estou donando muito dinheiro, aquilo ali não serve de nada. Para Deus, aquilo ali não serve de absolutamente nada. mas a viúva ela foi lá e a única coisa que ela tinha ela doou, né? Doou o seu coração. Ali, doou o seu coração. E a Bíblia Sagrada ela diz, é, entrega com a mão direita aqui, a esquerda não veja. Ou seja, irmão, se você quiser fizer, se você quiser fazer alguma obra com alguém, alguma ajuda, dê, ajude, abençoe aquela pessoa, estimule aquela pessoa, dê uma palavra àquela pessoa, mas espere a recompensa de Deus. Não espere a recompensa humana. Sabemos que temos grandes artistas, grandes jogadores, grandes pessoas que são influentes na sociedade que fazem caridades, caridades às pessoas humildes e não permitem que sejam é sabida ou sabido pela sociedade. e eles fazem em oculto para que a sociedade não descubra. muitas muitas vezes você só descobre quando a pessoa morre, que ele era presidente de uma associação de garotos, de idosos, de pessoas de favelados. existiu uma empresária aparecia no Rio em São Paulo que há mais de 20 anos que ela vem aqui para Pernambuco, para o sertão pernambucano construir casas e dar alimentos. Ela deixou a vida dela para se empenhar nesta obra. Obra, construir casas e alimentar vidas. Irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte e ir esperando a confiança somente em Deus. Somente em Deus. Faça a sua parte e confie somente na recompensa de Deus. Sabemos que tem também muitos jogadores, artistas que fazem grandes ajudas e torna aquilo público para que o povo possa saber e entender que ele é bonzinho. não vale nada, não adianta nada. Você está perdendo dinheiro, você está perdendo o seu dinheiro, o seu tempo, porque a gente deve ajudar com a alma, a gente deve sentir sentir o sofrimento do nosso irmão. Nós devemos sentir a dor do nosso irmão. Nós devemos fazer com que possamos utilizar dos nossos condições para diminuir a dor do nosso irmão. É fácil? Não. É difícil. É difícil, porque ninguém quer liberar do seu bolso. Ninguém quer liberar dinheiro do seu bolso para ajudar pessoas pobres. Ninguém quer liberar. Quando eu falo, eu falo, geralmente, pessoas de grandes poderes aquisitivos, que, geralmente, as pessoas que têm grandes poderes aquisitivos são aquelas menos sensíveis. sem generalizar. Mas, as pessoas ricas, milionárias, bilionárias, são as menos que têm sensibilidade para ajudar o seu próximo. Repito, não são todos. Não estou generalizando. Tem pessoas ricas, milionárias, bilionárias, que são pessoas que têm sensibilidade, ajudam, ajudam na obra, ajudam em hospital, ajudam em hospital de câncer, ajudam em hospitais que não têm verbas federais, estaduais, municipais, são pessoas que ajudam em abrigos. Tem, tem pessoas ricas, milionárias assim. Mas, a sua grande maioria são pessoas sem sensibilidade. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que ajudar o que está ali morrendo de fome? Por quê? Ele não é nada meu, ele não é meu irmão, ele não é meu parente, é engano seu. Ele é seu irmão, ele é seu parente. e quem sabe até na linhagem ele possa ser seu sangue. O tempo passa rápido, viu? O tempo passa muito rápido. Portanto, meus amigos, que Deus continue abençoando a todos vocês. que Deus continue abençoando os vossos lares. Que o Espírito Santo faça morada no seu coração. Que o Espírito Santo faça morada na sua alma, na sua vida. E que você possa ajudar a quem precisa sem pensar em aplausos humanos. Ganhe um aplauso do Espírito Santo de Deus. Ganhe um aplauso de Deus. Ganhe um aplauso de Jesus. Amém.